A partir de amanhã começam as inscrições da primeira edição deste ano do ProUni, o programa que concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Para participar, o estudante precisa ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O curso de Direito foi a realização de um antigo desejo. A nota na prova do Enem foi a porta de entrada para a universidade. E o ProUni, Programa Universidade para Todos, garante a mensalidade da escola particular, que passa dos R$ 1.200. Sem o benefício, o Anderson conta que não teria como pagar a faculdade. Uma excelente ajuda. Vem um ótimo momento. Eu não teria condições de estar cursando nível superior, principalmente no que eu queria, se não fosse esse sistema, o ProUni. E, sem dúvida, sou bastante grato ao projeto. O ProUni é um programa de bolsas para estudantes carentes. Mais uma oportunidade de fazer um curso superior para quem não conseguiu entrar numa universidade pública. As bolsas do ProUni são para cursos de graduação ou sequenciais. O estudante precisa ser brasileiro, deve ter feito ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em escola particular e não pode ter diploma de curso superior. O estudante também precisa ter feito a prova do Enem em 2012 e ter tirado nota mínima de R$ 450 e mais de zero na redação. Candidatos com renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa recebem bolsa integral. Se a renda familiar média for de até três salários mínimos, a bolsa será de 50%. O ProUni, que foi criado oito anos atrás, já atendeu mais de um milhão de estudantes, 67% deles com bolsas de 100%. Nesta edição, vão ser oferecidas outras 144 mil bolsas, quase 100 mil integrais. O ProUni é uma nova possibilidade. 73% das vagas do Brasil estão no ensino particular superior. São universidades, faculdades, centros universitários particulares. Parte desse crescimento do setor se deve a políticas de indução, como é o ProUni. É mais um benefício. Nós estamos trocando imposto por bolsa e permitindo que mais de 144 mil estudantes possam acessar com subsídio público, desta forma, as bolsas do ProUni. As inscrições do ProUni, que começam amanhã, vão até a próxima segunda-feira e serão feitas somente pela internet no site que aparece na tela.